É mais comum na REURB que a gente vê. A Prefeitura solicitando a regularização de uma área que realmente não tem uma origem. Na REURB vê bastante, né, Lilian? E qual o prazo dessa? 10 anos, viu? 10 anos de posse. Inclusive, esse fundamento pode ser usado dentro de uma REURB também, viu, gente? Você pode trabalhar dentro da REURB, do requerimento da REURB que vai para a Comissão de Realização Fundiária, vício registral. Então, você pode trabalhar isso também. Esse uscapião, ele já deu muito certo e deu muito certo também no Rio de Janeiro, hein? Mas, na prática, vai seguir o curso como uma ação de uscapião no imóvel. Vai ter que ser o imóvel, vai ter que notificar para ver se a regularidade da área ou não, né? Porque vai ter que, efetivamente, chamar a mente pública da Prefeitura para se manifestar a localidade do imóvel. Verdade, Felipe. Doutores, essas espécies de uscapião que nós estamos conversando aqui, que, infelizmente, a gente não estudou na graduação, o que o Felipe falou é verdade, ele vai seguir o curso do processo normal. Nós não temos nenhuma vantagem em relação, processualmente falando. Não existe um... Não vai encurtar o caminho, não vai acontecer nada. Você está usando um uscapião específico. E a regra no processo civil brasileiro é o quê? Usar as ações específicas. Então, a vantagem é você estar usando um uscapião específico para aquele caso concreto. Isso ajuda o judiciário a ter mais interesse, julgar melhor, analisar melhor. Mas os procedimentos são adotados de forma contínua, igual a qualquer uscapião. Legal, Felipe. Verdade. Verdade. Agora, esse outro uscapião que eu vou falar aqui, eu acho que também os doutores já pegaram no cartório, que é o uscapião de coisa própria, que é objeto também de muita polêmica. A décima quarta espécie de uscapião, uscapião de coisa própria, muitas vezes o advogado, a advogada não sabe, o cartório também não. Você vê que o cartório é sempre atualizado. O que é o uscapião de coisa própria? Existem diversas situações que eu posso aplicar essa nomenclatura na peça, no requerimento. Lembrando que quando é caso polêmico ou contraditório, vai para o judicial. Não vai atrapalhar a vida do cartório. O cartório vai fazer o que está na lei. Esse uscapião de coisa própria, ele também tem um fundamento legal. no 1228 do Código Civil, é um uscapião que eu vou utilizar quando eu consiga demonstrar na peça, nos autos, isso é um uscapião judicial, que eu tenho uma porcentagem do imóvel. Eu tenho 10%, 40%, 50%, 90%, mas eu não consigo ter a totalidade do imóvel. Eu não consigo. Isso acontece. Nós tivemos um caso aqui no escritório, o sujeito, ele vendeu a posse, seção de direitos possessórios, só que ele era casado, ele colocou como solteiro. Então, não dava para fazer escritura pública, porque tinha que achar ela e ela tinha sumido. Então, foi comprado 50% de um herdeiro, os outros 50% foi comprado desse rapaz. E ele, a ex-mulera, a ex-mulera, sumiu sem se divorciar. Então, não dava para regularizar. Nós usamos essa tese. Pode ser usada como tese ou como ação. Nome da ação. Ação declaratória judicial de uscapião de coisa própria. Ou como tese dentro de uma ação de uscapião específica. extraordinária, ordinária, constitucional. Esse uscapião, um grande objetivo meu, seu, é fazer o quê? Dar a propriedade de forma integral ao autor, à autora. Esse uscapião, eu busco o quê? A totalidade do imóvel. Eu não consigo regularizar de outro jeito. Ter a totalidade. Ninguém quer ter a fração ideal da matrícula. Só 40%, 50%, 90%. Eu quero ter tudo. Eu quero ter tudo para amanhã poder vender. Esse uscapião, ele é interessante. Também acontece muito. Muitas vezes, o sujeito compra no leilão. Comprar, arremata no leilão. E arremata é errado. Tivemos um caso onde foi feita uma arrematação. E ele não se atentou. Ele arrematou 50% do imóvel. Ele conseguiu entrar no imóvel. Conseguiu entrar no imóvel. Ter a posse do imóvel do apartamento. Só que ele só arrematou 50%. Dos outros 50%, ele não conseguia achar quem era o dono. Achou quem era o dono. Mas não conseguia achar para negociar, para fazer, talvez, um acordo. Qual foi a estratégia? O uso campeão de coisa própria. Porque ele arrematou 50% do imóvel de forma errada. Achou que era 100%. Por isso precisa olhar, precisa investigar. Conseguiu, através da carta de arrematação, transferir 50%, mas os outros 50%. Vai ficar assim a vida toda? Foi feito o uscapião de coisa própria. Então, tenha a sua fundamentação no 1228 do Código. Esse uscapião também é interessante. Também tem um entendimento doutrinário e jurisprudencial muito forte. Você chegou a pegar alguma coisa assim? Chegou, Felipe? Nesse próprio, afim de obtenção da 100% do imóvel, não. Nunca peguei. Porque, assim, eu também não acho que seria um problema. Porque, assim, até seria mais cômodo. Porque já tem uma origem registrada, já tem uma matrícula. Seria uma questão, assim, de reconhecer o direito de propriedade sobre as situações dos proprietários tabulares. Aqueles que estão na matrícula, mas, praticamente, não as compram imóvel. Então, eu não vou ver a prova nenhum de cumprir um uscapião assim. E, agora, o que eu já peguei, então, se o senhor vai enfrentar, são aquelas situações em que a pessoa já é titular do imóvel. E aí, é o seguinte. Não sei se o tema vai ser o tema da aula, porque eu também achei que foi, assim, bem desafiador tentar pegar todos os temas de uscapião no sábado. É bem difícil. A gente vai escorrer de forma bem rápida, né? Mas é aquela questão de aquisição de um imóvel cuja a metragem é inferior ao que a lei determina para que seja um lote, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ocupa o loteamento. Só que o loteador, na hora de fazer, passar até a planagem, assim, o que acontece? Às vezes, o tracejado na rua passa diferente. Então, ele já está ocupando uma matrícula e ele quer pegar um pedacinho que está na frente. E aí, na hora de descrever o imóvel, o que ele faz? Ele descreve a área que ele já é proprietário com o acréscimo. E aí, a uscapião, ela acaba sendo como se fosse um procedimento de edificação. Em que ele vai... Aí, tem duas situações que vai acontecer. Ou ele vai uscapir só a partinha que é o acréscimo de pá, que é aquela área que ele juntou no muro e foi até a rua, porque ele deu um ganho ali na hora de implementação do loteamento do escopião. Ou ele vai descrever a área que já está matriculada, somando a área que ele pretende adquirir e vai abrir uma matrícula nova para a descrição da área total. Entendeu? Ou ele vai uscapir só um pedacinho para depois fazer a unificação, ou ele vai descrever a área de tudo e pedir a abertura da matrícula da área apurada que hoje ele ocupa, entendeu? Eu achei que fosse uma situação parecida, mas é diferente do que o senhor está explicando da fração. Legal, Felipe. É muito comum nesses casos também, né? Você vê como esse uso do escopião tem aí pelo menos três situações que a gente pode usar. Essa que nós falamos para entregar a integralidade, essa situação que você relembrou muito bem, também a possibilidade de retificar essa área nesse sentido. E também acontece, também nesse uso do escopião, você consegue unificar áreas. Então você tem 50% de uma área maior, você consegue transformar em uma área só, também utilizado, mas no sul do país. São Paulo não, não é comum, mas no sul do Mato Grosso, o sul do Mato Grosso é utilizado também para unificação de áreas, com essa nomenclatura. É interessante esse uso do escopião. O Felipe falou que já concorda aí com o registro, né, Felipe? Não, é porque assim, na verdade, no registro, né, ele tem uma presença relativa, né? Então, assim, aí, às vezes é uma situação de condomínio que não se verifica, e aí, na verdade, ele está querendo usufruir ali, ele já ocupa o imóvel todo. Então, assim, seria uma adequação do fato registrado em fase, em que, em vez de constar que ele é titular de 50%, eu vou estar reconhecendo, declarando a propriedade com base na decisão judicial da área total. Então, assim, eu, essa situação que eu estava explicando aí, deu um uso do escopião de par, porque antigamente, acontecia muito isso também. O pessoal vende os fundos. Vende o fundo da edícula, assim, então, assim, aí já seria um acréscimo pequenininho, né? Não é bem a situação que o senhor está explicando, mas é que eu já peguei alguns casos em que, para tentar resolver esses pequenos acréscimos que está vendeiro o imóvel, eles promovem a ação, e eles escrevem a área que ele já é titular, mais o acréscimo, para que, quando venha o mandato do escopião, já saia a descrição atualizada do imóvel com o acréscimo que ele obter, principalmente, entendeu? Então, assim, eu até achei que quando o senhor começou a falar, fosse a materialização dessa situação, mas aí são coisas diferentes. Agora, um outro escopião que eu acho que você vai gostar, Felipe, nós tivemos um encontro no Supremo Tribunal Federal, na TV Justiça, no programa Artigo 5º, e nós conversamos e debatemos esse assunto, e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, apesar de ser na TV Justiça que é do Supremo, foi o advogado ou advogada fazer o quê? O uso da nomenclatura, o uso capião de herança, o objeto de herança. Por quê? Como é uma questão polêmica, e o Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, entende que muitos juízes de primeiro grau não se adequaram, ou não estão atualizados, criou-se a ideia de ter o uso capião de herança, o objeto de herança, como um uso capião específico. Isso ocorreu desde 2018, 2018 com a primeira decisão que nós tivemos. Então, hoje é possível usar o nome Ação Declaratória de Uso Capião Objeto de Herança, ou Ação Declaratória de Uso Capião de Herança, vírgula, conforme enunciado 492, e RESP 1631-859. Por que isso? Porque esse uso capião, eu posso usar como tese, ou como ação, ele chamaria atenção para os requisitos próprios desse uso capião, que seria a gestão exclusiva e a posse exclusiva, que é a exceção do impedimento que a gente consegue fazer o uso capião e ter sucesso, onde o herdeiro se torna proprietário. Então, esse uso capião com nome específico seria interessante, segundo o Superior Tribunal de Justiça, Por quê? Porque eu conseguiria deixar bem claro que é um uso capião específico de uma situação específica, onde eu preciso ter, necessariamente, a gestão exclusiva do imóvel e a posse exclusiva. Então, fica a dica. Pode você usar como nome da ação e pode você usar como tese, tanto faz. É o tipo de uso capião que eu não trabalharia no cartório, porque o cartório, claro que quem está aqui conosco, a Aline, o Felipe, são estudiosos, são 10, o cartório avançado, cabeça boa, são nota mil, mas tem cartório que é um tema polêmico ainda, né, Felipe? É uma situação que é difícil você provar na ata. É simplesmente isso. Como você vai provar através de ata notarial que o herdeiro exerce, é muito subjetivo, é uma questão que realmente dependeria do juiz, em modo, colher mais matéria culpatória para ele chegar à conclusão de que os requisitos que a pessoa colocou para reconhecimento dessa notícia capião estão presentes, que eu entendo que nessa situação seria melhor ela correr ao judiciário mesmo, nessa situação específica, né, porque o cartório vai ter a visão não de escapeão, vai ter ação de extinção de cogumínio, ou outros... Ou o próprio inventário, né, direito às sucessões, né? É, é totalmente diferente, assim, a visão do cartório nessa situação, de declarar o escapeão, é porque, assim, quando o senhor falou, eu entendo que, às vezes, só que está numa situação que ele, os outros herdeiros sumiram, e ele ficou com o imóvel todo, só que no assento registral ele está com um titular de parte também, e aí é uma situação de herança, que aí eu não sei qual seria a modalidade que deveria entrar, se é aquela que o senhor estava falando, de tentar obter a igualdade de 100% da propriedade, né, e ele já tem uma coisa, ou se é essa específica de herança. E cá entre nós, novamente aqui, doutores, até seguindo também o Felipe está falando, a Lilian, questões polêmicas, você não vai levar para o cartório, o cartório tem que ser algo pronto, é princípio da legalidade, questões que são objeto de discussão, de inunidade, discussão doutrinária e jurisprudencial, é ação judicial, porque aí o juiz ou a juíza vai aplicar o que ele entende necessário, em relação à jurisprudência, se é pacífico ou não, ele que vai fazer essa análise subjetiva, então, não levaria, não leva, caso de um escapião de herdeiro, não oriento levar para o cartório, não é ideia, não é ideia central, muito bom, Felipe, mas um escapião, essa eu também queria saber depois do Felipe da Lilian, se já apareceu no cartório, não é salarial também, é mais difícil, mas tem a ver, o advogado muitas vezes ele erra, as cinco opções, seis que são ensinadas na graduação, o advogado já erra, já se atrapalha em relação aos requisitos, imagine essas espécies mais aprofundadas, por isso eu acho que é muito difícil aparecer no cartório, porque é insegurança, é insegurança que nós estamos trabalhando em relação a isso, outro escapião que é interessante, que é o escapião tabular ou chamado escapião de convalescença registral, esse escapião tabular ou convalescença registral é um escapião que surge com a edição da lei 10.931 de 2004, ele também tem fundamentos no 204 da lei 6.015 de 73, também tem aí fundamentos que podem ser usados também, esse escapião, ele tem o objetivo de regularizar o chamado puxadinho, hoje nós falamos muito em direito de laje, que surge até um escapião de direito de laje, como é falado, mas esse escapião, o objetivo dele, eu tive um caso no escritório, e esse caso foi lá do Rio Grande do Sul, o cliente, os requerentes, marido e mulher, eles tinham um imóvel totalmente registrado, só que tinha um pedaço do fundo, que não fazia parte da matrícula dele e nem do vizinho, era um pedaço de terreno residual, não tinha matrícula, ah, é um vício registral, também é um vício registral, mas nesse caso, quando nós temos aí uma falha registral, que não é uma falha ampla, o vício registral, é uma falha ampla, a falta de registro, essa falha registral de um saldo residual diário, poderia ser objeto de escapião tabular ou de convalescência registral, esse escapião vem do direito português, mas no Brasil também é utilizado, foi muito, ainda é muito utilizado no Rio de Janeiro, é muito utilizado também no Rio Grande do Sul e outras regiões, esse escapião merece atenção, porque é o caso específico que o cliente procura e ele tem um saldo residual que não é dele nem é do vizinho, se for do vizinho já não dá para usar esse escapião, aí teria que ser um outro escapião, talvez o escapião de vício registral, uma outra situação, a partir do momento que eu tenho uma área que eu tenho a posse exclusiva dela e ela não é do vizinho, não é uma área remanescente do vizinho, mas é uma área residual abandonada que faz parte da minha casa, eu posso fazer esse escapião, aqui em São Paulo deu certo um caso, um imóvel lá de Santa Mara, o que aconteceu? A casa foi construída e o pior de tudo, o alicerce da casa, uma das vigas do sobrado, uma das principais vigas ali que dava sustentação ao sobrado, era justamente nessa área que não tinha registro, nesse pedacinho, Topobra fez um serviço muito bacana que conseguiu justamente justificar essa área remanescente e nós fizemos o escapião, por quê? Por que o sujeito foi atrás desse escapião? Porque ele começou a sofrer ameaças do vizinho, o vizinho chegou onde ele falou, olha, essa área aí é minha, essa área é minha, você vai ter que me devolver, ou você me paga, me dá 100 mil reais e está tudo certo, ele foi no cartório pesquisar e percebeu que a área não era do vizinho, era uma área remanescente, não era dele, mas também não era do vizinho, nessa discussão foi feito esse escapião específico e deu certo, então é um caso que deu certo aqui no estado de São Paulo, nós tivemos outros casos também e nós temos aí pelo menos em andamento nessa ação umas 14 ações, então é o chamado uso capião tabular ou convalescência registral, é uso capião para resolver um problema o quê? De áreas remanescentes, saldo de área, aquela área que não é de ninguém, não a área toda, senão é vizinho registral. Pegou algum caso assim, Felipe e Lilian? Chegou algum caso ao cartório? Olha, eu já peguei casos assim, mas houve, falei, para situações específicas, um caso que eu peguei, eram os lotes cumpridos e na época de Garanacomboia um vizinho vendeu por contrato mesmo um fundo, assim, é muito grande esse tema, eles venderam fundo e aí o terreno do rapaz ficou na tira, que era um terreno de forma retangular e um hélio no fundo, mas havia contrato dessa venda da parte dos públicos, e aí a poça foi, assim, permissiva, foi murada, só que aí se você for ver bem a matrícula ficou descasada, porque ele só houve ocupação, aí foi reconhecida aos capiões por pedaço. Eu já peguei esse caso que o loteamento foi implementado de uma forma e o tracejado da rua passou na frente da onde estaria idealizado o lote, e sobraram essas áreas remanescentes, só que a solução não foi exatamente naquilo que eu falo, judicial, às vezes o advogado, era essa a hipótese, mas o advogado deu outro nome em ação e eles identificaram duas soluções diferentes, ou eles usam capirão só a área que foi ocupada, porque assim, o que aconteceu? Como a rua passou lá por frente dos lotes, todo mundo seguiu com os muros até a testada da rua, e aí eles ficaram com esse saldo de área a ser ganho, a ser reconhecido, e aí ou eles acho que alguém está com a minha parte ou o ganho foi dessa assim, desentrava a equação ou para reconhecer a propriedade dessa área que sobrou da frente ou eles descreveram todo o lote e vinha a área total. Esse uso capião que nós falamos aqui, tabular ou convalescença registral, ele é para regularizar essa área remanescente que não é de ninguém. Ah, desculpa, eu concluí aqui nas explicações. É o seguinte, concordo que deveria haver um uso capião porque assim, às vezes a pessoa tem uma área e a área está com a descrição precisa, aí a pessoa pode utilizar às vezes o procedimento de retificação de área. Só que o procedimento de retificação de área é um procedimento que às vezes visa só a corrigir nos rumos a descrição do imóvel que às vezes tem uma descrição precária. Quando envolve ganho de área aí precisa de um escapulhão porque ele está adquirindo propriedade. Então, faz sentido sim que tenha a ação própria para reconhecer o escapulhão desses ganhos de área que remanescentes assim que a pessoa está explicando. O Cauê vai até comentar que entrou numa extrajudicial acho que se aplicaria esse caso que o senhor falou mas a pessoa entrou como extraordinária. Está vendo? Você vê como é legal aprofundar os estudos o cartório hoje o cartório pode fazer até uma nota devolutiva poderia ser utilizado também o uso de um tal acho que justifica a nota devolutiva fica bem fundamentada não é doutora? Eu nunca peguei com essa nomenclatura já peguei manejado de outras formas e às vezes até sobra do lote você pega a planta originária você vai ver que às vezes o terreno do cara ficou no fim da rua e aí tinha lá antigamente na planta uma mata verde que ninguém foco e não foco na estinação às vezes e aí está ocupando aquilo lá e é uma área remanescente aí às vezes ele entra com a ocupação e tem até quem está o loteador antigo lá uma área residual que sobrou no fato da implantação do loteamento poderia ser isso também o caso que nós tivemos extrajudicial é exatamente isso que o Felipe está comentando foi feita a inscrição do loteamento o loteamento lá no sexto registro de São Paulo e aí foram abertas as matrículas no primeiro cartório depois as pessoas foram regularizando e aí ficou pendente um corredor lateral da casa que não estava integrante na matrícula a princípio quando eu comecei a analisar o título me surgiu a dúvida se não se deu o caso de retificação diária para a apuração da emanescente até porque a matrícula daquele imóvel já estava em nome dos requerentes de parte do imóvel na verdade e aí a pessoa apresentou toda a documentação veio o planta veio o memorial veio tudo justamente para ingressar após o campeão somente de parte do lote que sobrou na época de que foi escrito o loteamento em cartório e o procedimento prosseguiu quase encerrando em cartório inclusive vai ser um caso daquele que quando da conclusão vai ser encerrada a matrícula e aberta uma nova com o registro correto da área que foi apurada essa questão do encerramento da matrícula também é importante quando o advogado coloca na peça é importante encerrar a matrícula o cartório não vai errar isso ele sempre vai fazer de forma correta o cartório eu falo que dentro dessa situação mais bem preparado é o cartório dificilmente o cartório erra não é puxando o sardinha para o cartório mas é uma realidade o cartório é muito prático dá, dá não dá, não dá mas ele fundamenta bem a população brasileira reclama muito do cartório mas dentro desse cenário é quem faz um serviço normalmente mais completo presta um serviço de qualidade mas é interessante esse uso campeão por quê? porque esse uso campeão ajudaria no uso campeão judicial a entender que é uma área remanescente e no caso do uso campeão extrajudicial poderia ser trabalhado muito bem com uma tese uma tese para ajudar o cartório não é todo cartório que é que nem os doutores estudiosos que aprofundam os estudos nós sabemos que tem cartório de interior que muitas vezes deixa a desejar em relação a parte intelectual falta de estudar se atualizar então é um fundamento bem interessante você vê que quase tudo o Felipe já fez ali no cartório a Lilian o Cauê por quê? porque é um cartório eu costumo dizer que São Paulo por isso o povo gosta muito do estado de São Paulo porque aqui parece que a gente sofre muito depois você aprende rápido pega as coisas parece que é porrada toda hora e um cartório no interior talvez a coisa é mais lenta mais leve por isso eu imagino que praticamente quase tudo já passou na mão no cartório ou passa é uma realidade ainda mais São Bernardo do Campo que é uma área gigantesca gigantesca e com vários problemas locais não é verdade? inclusive com esses temas que eu lembro que eu estou te falando tem a área de represa em que a edificação ela é fiscalizada a área que é considerada rural também mas que não tem aquela facaça rural tem muitas áreas que agora a prefeitura que é atuante na questão de regularização de imóvel de favela essas coisas também então a gente acaba pegando uma diversidade muito grande de dados a praticar e foi que eu imaginei mesmo que é saúde campeão na prática eu te falei às vezes a pessoa maneja a ação no judiciário e o que acontece qual que é o resultado final dessa ação ela vai ter o imóvel dela retificado com a pressão diária é como se fosse uma retificação só que ela não precisaria ganhar a retificação extrajudicial ela não visa o ganho de área ela só visa arrumar a descrição muito bem nesse caso não há um ganho efetivo de área portanto precisa dar o escapeão porque ele está adquirindo território e não é de umas formas originárias de aquisição naturais por exemplo a acessão a avulsão que a pessoa tem a crescima física é uma área residual da implantação do roteamento ou da configuração da ocupação do solo que foi acontecendo ou até da implantação da infraestrutura foi o caso que eu peguei que a rua a confeitura ela passou tracejada da rua longe de onde estaria a configuração do rote e aí colocou essas áreas remanescentes e eles resolvendo dessa forma ou ele entrou com os campeões da área remanescente para depois fazer a unificação ou descreveu a área toda e pediu para os campeões levando em consideração área que ele já é titular mas não cresce agora outro uso campeão também interessante não sei se os doutores já ouviram falar também é o uso campeão paroquial esse uso campeão também é pouco utilizado mas foi uma das formas que a igreja católica em Aparecida do Norte utilizou para regularizar alguns imóveis os doutores os doutores já ouviram já ouviram falar desse uso campeão esse uso campeão paroquial é um uso campeão muito comum em regiões que tem muitas propriedades da igreja católica ou também vinculadas a outras religiões esse uso campeão paroquial em Aparecida do Norte que é aquela cidade que tem o santuário da Aparecida do Norte ele foi utilizado e conseguiu regularizar algo em torno acho que de 40 imóveis bem interessante esse uso campeão só para fechar em relação ao uso campeão de prevalecência ou tabular ou convalescência registral 10 anos após o lápis temporal o uso campeão paroquial ele está previsto nas ordenações filipinas ele é antigo esse uso campeão ele tem de diferente dos outros um requisito apenas eu preciso ter 5 anos de posse está pacificado existe uma discussão se era 10 anos ou 5 está pacificado que é 5 anos de posse posse mansa pacífica como qualquer um uso campeão tem que ter é um pressuposto único para todos os campeões mas esse uso campeão hoje ficou pacificado daqui a 5 anos e eu preciso provar que a origem desse imóvel é paroquial os doutores sabem disso que trabalham no cartório nós temos a certidão paroquial que é o registro mais antigo que a gente pode localizar de um imóvel que é um registro que nós vamos localizar inclusive em alguns estados até alguns apontamentos como o sepultamento de pessoas tivemos um caso que até acho que cheguei a comentar também lá na palestra é um caso que os empreendedores os empreendedores construíram um conjunto de sobrados vários sobrados mas todo mundo desistia pouco tempo depois desistia do negócio e desistia do negócio por quê? porque existia um boato na cidade em Cotia que ali era uma região que era uma região que tinha fantasma um negócio que tem gente que acredita tem gente que não acredita se é o padre que vê não acredita mas o fato que muitas pessoas existiram faziam destrato ou faziam ações distribuíam pouco tempo depois ações de rescisão de contrato porque queriam desfazer um negócio independente se tinha fantasma ou não então nós descobrimos com essa pesquisa registral que tinham averbações na sertinal paroquial que ali foram sepultados pelo menos ali alguns corpos então a sertinal paroquial é interessante para o objeto de estudo porque você consegue até localizar um cemitério não digo fantasma mas um local que tem o sepultamento de alguém você consegue localizar essa certidão paroquial que você tem um pouco mais de dificuldade de localizar mas consegue ela é a certidão que vai provar que esse imóvel tem origem da igreja católica ou seja ele foi ou é da igreja católica e você conseguiria sim encurtar o caminho deixando de utilizar talvez outra opção de uso campeão como o extraordinário o ordinário utilizando o uso campeão paroquial em São Paulo no estado de São Paulo nós tivemos o que? o caso em Aparecida do Norte lá no município de Aparecida do Norte e tivemos um caso também em Tanabi interior de São Paulo também que foi regularizado no imóvel através do uso campeão paroquial esse uso campeão a regra é 5 anos de posse tinha algumas discussões se era de 10 se era 15 5 anos de posse está pacificado ele é doutrinário jurisprudencial mas tem a fundamentação nas ordenações filipinas uma fundamentação inclusive antiga e também tinha evidências no código de 1916 também é um uso campeão utilizado ainda hoje é utilizado já ouviu falar sobre isso Felipe? já Lílian? não mas é assim é sabido que a igreja fazia controle de natalidade e também de propriedade até que o pessoal às vezes botava fogo nas igrejas é onde havia um controle ali fazer as vezes da função educatória muito antigamente o que eu já peguei curioso o que poderia compartilhar com o doutor é o seguinte em São Bernardo ali na região da Capela 5 da Flamena aquele imóvel foi adquirido pela igreja através do escapeão porque a Capela mesmo havia uma discussão com a prefeitura porque aquela praça embora era considerada área pública na verdade o que dava aquilo lá era a igreja e tudo aquilo lá era mantido pela igreja há muitos, muitos anos e aí assim a discussão era não, a área do escapeão é só o tempo que é a Capela e aí a igreja falava não era a área do escapeão é a praça toda porque tudo é discurso tudo faz parte de um domínio aqui no final dos contos foi reconhecido lá o escapeão da igreja mas foi o escapeão extraordinário e na hora abriu a matrícula praticamente da área toda da praça com o nome da igreja e a representatividade da igreja é uma coisa curiosa que assim vem lá do Vaticano com as ruas papais e vai vindo a organização da igreja é por mitras mitra de Cezana e aí o registro fica assim é um caso diferente que eu tive que enfrentar e que foi reconhecido pelo escapeão com a mitra de Cezana de Santo André que é a que representa a igreja católica aqui na região da um caso específico da Capela Santa Flamena em São Bernardo então eu fiz o registro lá é legal também se deparar com essas coisas outra coisa que é legal aqui em São Bernardo que eu já peguei é o seguinte aqui foi a região de imigração então existem áreas que a origem registrária são núcleos coloniais que são áreas que na época se destinavam para a recepção dos imigrantes da Itália imigrantes e era de um público da União e isso foi repassado aos particulares ao longo do tempo então quando entra o escapeão e é notificado lá a União às vezes vai pegar o procurador que vai pegar a tese que o imóvel é da União e aí tem que se discutir que não ao longo do tempo isso já foi repassado por particulares como se fosse a desapertação ali que a gente estava comentando logo no início da aula da possibilidade de buscar privilégios públicos que não afetam talvez no caso que não tenha a restituição pública e nesse caso eu já peguei algumas áreas em São Bernardo em que a origem registrária era esses núcleos coloniais que foram instituídos na época mas todos eles a precedência ocorreu mas a discussão alguns casos se prolongou até o conhecimento da propriedade você vê o assunto ele é muito interessante porque é histórico Felipe é muito legal essa parte histórica onde a igreja católica iniciou o procedimento de registro é muito bacana nunca foi na verdade era bem diferente do que era hoje inclusive o cartório passava de pai para filho hoje o que nós temos dentro do sistema registral é muito bonito perto do que já foi agora outro uso campeão aqui interessante também que ganha uma nomenclatura a partir de duas ações do Rio Grande do Sul foi o uso campeão predial ou de apartamento nós já tínhamos falado sobre esse uso campeão em relação a sua tese a possibilidade de poder fazer uso campeão de vaga de garagem e uso campeão de apartamento mas a partir do momento que nós tivemos duas ações procedentes no Rio Grande do Sul com essa nomenclatura então nós ganhamos uma nomenclatura nova isso algo em torno de oito anos uso campeão predial uso campeão de apartamento conforme RE 305 416 ou seja virou virou nomenclatura de uso campeão interessante também mais um uso campeão para a gente anotar esse uso campeão de apartamento na verdade seria tese ou ação nome da ação então eu posso trabalhar como tese nomenclatura de tese ou nomenclatura de ação esse uso campeão seguiria sim os requisitos dos 183 da Constituição Federal 5 anos de posse 5 anos de posse conforme a decisão que nós temos do Rio Grande do Sul mais um uso campeão interessante aqui é o uso campeão preliminar esse também pode ser que o Felipe queira comentar alguma coisa ou alínea esse uso campeão preliminar ou preambular que é o nome dado diante das decisões que nós tivemos também no Rio Grande do Sul Paraná e também no estado de Tocantins esse uso campeão preambular é um uso campeão conhecido como jurisprudencial e doutrinário e o objetivo desse uso campeão é unificar áreas eu vou pegar duas matrículas e vou transformar em uma área só por isso o preambular eu vou unificar uma, duas, três matrículas numa só também pode ser utilizado como ação ou pode ser utilizado como tese também é conhecido também é interessante esse uso campeão outro uso campeão eu queria falar com todos aqui é o uso campeão de bem imóvel público desafetado isso é uma realidade nós falamos aqui no início da aula da possibilidade de fazer o uso campeão de imóveis públicos que até então aprendemos na graduação que não está na construção não pode é impossível é um absurdo e não é bem assim depende da destinação social só que nós temos alguns casos no Brasil que já de fato está pacificado e entre esses casos das possibilidades de fazer o uso campeão é de fato o uso campeão de imóvel público desafetado então quando você assume uma possibilidade de fazer o uso campeão de um imóvel público e você tem a certeza que já foi desafetado o ideal sim é usar a nomenclatura completa a ação judicial de uso campeão de imóvel público desafetado já chama a atenção do julgador já chama a atenção do cartório em relação a isso isso acontece graças a jurisprudências atuais nós temos pelo menos aí já uns 50 julgados nesse sentido sobre a possibilidade de uso campeão de imóvel público desafetado está caindo o pé d'água está chovendo aí também gente está caindo o pé d'água aqui então o uso campeão bastante né o pé d'água corre e fecha a janela está caindo até raio aqui mas está bom estamos protegidos então o uso campeão fala pra ele ver aqui voltando no uso campeão de apartamento uma dúvida de um caso prático que a gente está no cartório é o uso campeão de um apartamento é extrajudicial em tese seria o síndico se pronunciar a respeito só que quem está uso campeão é a síndica não tem subsíndico e a única pessoa do conselho é a irmã da síndica a gente olha e fala nós convocamos a assembleia como é que a gente vai resolver essa anuência só complementando o que a Lilian colocou sobre esse caso e aí a irmã faz parte do conselho e a administradora forneceu uma anuência expressa porém até onde essa anuência é válida é difícil no âmbito administrativo é muito ruim você enfrentar esse tipo de questão porque é muito claro que a promoção dessa ação desse campeão tem assim o que a lei entende que há uma certa parcialidade e aí fica difícil as questões do cartório ter que enfrentar no âmbito administrativo de reconhecer a propriedade é uma situação complicada essa essa é o tipo de situação que talvez tenha que ser resolvida no judiciário mesmo até para tirar a responsável do cartório exatamente depois o cartório ainda vai ser conivente com alguma situação sendo que às vezes ele só está cumprindo os requisitos que às vezes estão presentes mas às vezes é melhor a pessoa ter a afirmação desse tipo específico do judiciário as místicas do judiciário se livrando de qualquer situação é difícil o cartório imagino que apareça de tudo também de tudo aparece hoje em dia o uso campeão é tradução mal divulgado do jeito que foi cheio de cursos falando que a advocacia é tradução vai se tornar milionário que você não precisa mais ir no foro que é um boato estranho um boato desse sentido aí faz com que o advogado é mal preparado faça o que? tudo é extrajudicial porque ele ganhou ele colocou na cabeça essa ideia que tudo é extrajudicial e aí muitas vezes acaba atrapalhando o cartório com questões você vê é um caso polêmico o uso campeão de apartamento onde tem aí a única pessoa que assina uma declaração é a subsíndica ou seja um caso totalmente complicado para se resolver no cartório e muitos advogados querem que o cartório resolva isso difícil né? e dá um fácil de procurar essa situação imaginando alguém que tem um apartamento e o corredor até chegar o apartamento dele aí ele resolve dar a porta no cartório e o uso quanto o corredor entendeu? a pessoa às vezes vai fazendo estudo e a gente fica numa situação que ele ah, acho que dá pra entrar com esse campeão mas é bem possível desse tipo de coisa aparecer no cartório nada a reconhecer o meio mais extrajudicial aí do banco que eu ocupo do condomínio sendo que às vezes nem não clede sobre as questões que isso pode implicar no registro do banco da área comum ou das unidades da viabilidade desse tipo então assim a gente acaba fazendo uma situação muito doida mas eu imagino que isso esteja acontecendo também por causa desses cursos é muito curso fique milionário com advocacia assessor judicial cinco dígitos dez dígitos o advogado que não tem experiência advogada que não é da área tudo ele quer levar pro cartório porque ele acha na cabeça dele ou dela que o cartório tem que resolver tem que registrar então esses cursos eu falo mal desses cursos mas eu falo mal por causa disso porque atrapalha a vida do cliente dos advogados que não fazem essa oi Felipe e isso acaba influenciando muitos colegas em seguros a tudo levar pro cartório como aconteceu com o doutor Rodolfo aqui o cliente exigiu não tem que levar no cartório não a gente já tem vamos tentar no cartório mas por que? porque fica vendo às vezes uma reportagem algum assunto algum artigo falando da advocacia assessor judicial só que é uma advocacia sem juízo eu falo por que sem juízo? porque vamos empurrar pro cartório o cartório tem que resolver e não é assim tem que ter uma análise preliminar pra levar pro cartório e é isso que tá faltando pelos advogados é isso que tá faltando deixa eu ver alguém pediu pra falar pode falar é uma situação também que estão querendo entrar com com os campeões extrajudicial onde tem uma senhora ela era era casada o sogro faleceu e deixou um imóvel aonde parte desse imóvel seja cinquenta por cento dele está num testamento que não foi aberto e nesse testamento sabe-se que os filhos dessa senhora ficariam com cinquenta por cento do que o avô tinha acontece que não querem abrir o testamento o ex-marido não quer saber do imóvel não foi feito nenhum documento e essa senhora é quem paga todas as despesas e quem tem mando sobre o imóvel então ela quer entrar com o uso campeão extrajudicial e pediu que aqui fizesse uma análise de se é possível e como seria feito esse uso campeão mas você vê Renê você vê como o cliente ele acaba obtendo informações no Youtube também informações extrajudicial resolva lá me parece para o que você está falando que é um caso de os campeões de herdeiro de herança ela tem a gestão exclusiva ou seja é um caso que muitas vezes nós temos que fugir do cartório não fugir do cartório porque o cartório conhece muito bem o assunto eu acho que se tem alguém estudioso dos operadores de direito é o pessoal que trabalha em cartório são os mais inclusive mas muitas vezes você vai levar no cartório algo que eles não consigam registrar em virtude da legalidade então é algo que você tem que buscar no poder judiciário porque entra em uma jurisprudência nova questões objetivas subjetivas inclusive então é algo que às vezes o cliente virou isso né gente olha eu quero ir no cartório extrajudicial porque o cliente escuta muita coisa quando ele chega até o advogado advogado ele já tem um convencimento sobre aquilo mas pelo que você está falando aqui é o caso específico de levar para o judicial Felipe Lília quer comentar começou começou a fugir um pouco da linha procura um advogado e vai para o judicial pronto falar às vezes deveria também avaliar quanto tempo ela está na sua situação porque por mais que saiba desse testamento e de estar em mão aberta às vezes o lapso de tempo que ela já está ocupando imóvel já se sobrepõe ao direito dos demais então às vezes até daria para analisar essa pedido não é uma prestação inicial mas vai depender particularidade de examinar todos os documentos e a pessoa também não pode omitir os documentos de cartório a gente tem que participar tudo para que a gente tenha uma solução que seja segura para todas as partes e se for a notificação de todos os envolvidos quantos herdeiros vai ter que notificar quantos vão ter que dar a ciência a despesa que vai ter com isso será que vale a pena para o extrajudicial às vezes o tempo que vai levar para notificar até que seja por edital vai levar mais tempo no extrajudicial do que se fosse no judicial que o juiz consegue suprir algumas vontades e nesse meio todo dentre essas notificações pode aparecer alguma impugnação por parte de alguns herdeiros também também pode ou futuramente uma ação uma idade também e aí foge totalmente da ideia de competência judicial primeiramente se não a lide consegue prosseguir pela competência judicial mas isso pode surgir no curso do procedimento no caso ela está nessa situação há mais de 25 anos e os filhos não querem saber falaram que inclusive da anuência do que antes quiser e o ex-mari redor a mesma situação pensar no uso campeão judicial extraordinário talvez com a tese do uso campeão de herança ou usar o nome uso campeão de herança objeto de herança mas é o caso de uso campeão judicial tem aqui a opinião do Felipe da Lília que não são fracos não no assunto fica a dica aí esse negócio do cliente impor não eu quero tentar ali primeiro isso está acontecendo muito porque as informações ficaram talvez tenha caído lá estava chovendo pode ter tido algum problema de internet esperar um pouquinho deve ter sido por causa da chuva né exatamente aqui não está chovendo está chovendo bem fraco tá chovendo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.